Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre a couve e as propriedades maravilhosas que a couve tem. Também vou compartilhar com vocês algumas receitas muito interessantes, onde eu mostro como é que eu uso a couve nas minhas preparações. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ter muita novidade aqui pra você. Eu sou Lalita, estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do Yoga. E hoje eu vou falar até um pouco mais sobre o conhecimento da medicina ayurvédica. Sim, todo esse conhecimento vem lá da Índia. É um conhecimento que está chegando aqui no Ocidente há muito pouco tempo. E esse conhecimento revoluciona a vida da gente. Esse conhecimento promove uma expansão da nossa consciência e faz com que a gente possa levar uma vida muito melhor. E é isso que eu quero pra você. É isso que eu te desejo do fundo do meu coração. E por isso eu compartilho esse conhecimento com tanta alegria e com tanta satisfação e esperança que esse conhecimento vai promover uma mudança na sua vida. Falando sobre a couve, eu gostaria de falar o seguinte, olha, eu já fiz uma pesquisa muito legal, fiquei impressionada. Ouvi um médico muito interessante, que tem milhões de seguidores, falando um artigo recente sobre os benefícios da couve, dizendo até que a couve é um super alimento. O link está aqui embaixo. E também de uma nutricionista também falando do estudo nutricional da couve, né? Maravilha sobre a couve, falando muito bem da couve também. Eu vou aproveitar agora e vou falar pra vocês alguma coisa a respeito do efeito sutil do fato da gente comer couve tem na vida da gente, certo? Bom, a couve tem a propriedade de acalmar a nossa mente, isso mesmo, de nos trazer paz, de nos trazer leveza. Por que ela tem essa propriedade? Porque ela é um alimento considerado um alimento no modo da bondade. Até o fato de ela ser considerada um alimento no modo da bondade, de acordo com a medicina ayurvédica, né? Que tem essa classificação e que classifica muito bem os alimentos, né? No modo da bondade, da paixão ou da ignorância. E é o que eu tenho procurado sempre estar aqui compartilhando com vocês. A couve, pelo fato de ela estar no modo da bondade, ela tem esses benefícios. Ela acalma a mente. Porque não são todos os alimentos que acalmam a mente. E isso é uma coisa que eu também faço questão de estar frisando aqui com vocês. Tem alimentos que agitam a mente e tem alimentos que fazem com que a mente que neutralize completamente o que tem de bom da mente. A mente fica completamente passiva, se deixando levar pelas circunstâncias, se deixando levar pela situação, se deixando levar pela influência dos sentidos, pela satisfação dos sentidos. E isso é uma coisa que não é saudável, não é uma coisa que nos eleva, que promove a nossa elevação, que promove o nosso bem-estar físico e mental. Que não nos traz paz. E se você parar pra pensar, se a gente for avaliar, quantas coisas erradas que estão sendo acontecidas aí, que estão acontecendo no mundo, por conta de pessoas que estão envolvidas no modo da natureza, que não é um modo bom, que não é um modo favorável pra nossa elevação espiritual. E vocês sabem que esse modo é isso que eu tô falando, né? Com certeza não é o modo da bondade. Com certeza. Porque o modo da bondade é o modo ideal pra gente praticar a nossa espiritualidade, pra gente ter paz de espírito, pra gente viver a plenitude, pra gente conseguir entregar esse amor que a gente traz da forma mais pura pras pessoas. Quando a gente tá sendo envolvido pelos modos da paixão ou da ignorância, o alimento que a gente come interfere nisso, facilita ou atrapalha a intervenção desses modos, dessas forças, dessas energias na vida da gente, aí então a gente percebe que a gente tem possibilidade de escolher os alimentos e de estar consciente de que determinado alimento pode fazer bem pra minha mente ou não. E de acordo com isso, se a minha mente tá bem ou não, tudo na minha vida sofre a consequência desse fato. E isso é de extrema importância, gente. A importância da gente entender, da gente entender o valor de termos uma disciplina mental é tudo de bom. É o que a gente mais precisa nessa vida. A gente aprender a disciplinar a nossa mente. Mas vamos voltar pra couve então, né? Porque eu tô falando aqui da couve, tô falando que pelo fato da couve estar no modo da bondade, ela tem essa facilidade. Ela, assim como todos os alimentos no modo da bondade, ela propicia essa paz de espírito, essa mente tranquila e favorece então o nosso lado mais maravilhoso que a gente tem. Porque fica mais fácil de nós, enquanto alma, nos sentirmos agentes aqui neste mundo material, sem se deixar levar pela identificação com esse corpo material, identificação com esse eu personagem, né? Que a gente acaba tão identificado aqui, tão envolvido nisso tudo. Bom, meu tempo tá acabando e eu quero falar aqui. Então, as maneiras que eu uso a couve, de uma maneira muito proveitosa e saudável, né? Quando eu tava lá no... Administrava o restaurante lá em Prajabume, Todo dia tinha suco verde pro pessoal. E a base do suco verde pros hóspedes, né? Pra eles tomarem de manhã lá no de jejum, tinha couve. A base do suco verde é a couve. Também prepara um caldo verde muito saboroso, um caldo verde saudável, porque ao invés da batata inglesa, que não é assim tão nobre, né? A gente usa o inhame. E prepara uma sopa de inhame e coloca a couve refogadinha, que foi previamente refogada no azeite. E aí a gente mistura ali naquele creme de inhame e fica simplesmente delicioso. Um caldo verde saudável e muito saboroso. Também uso couve pra preparar uma farofa com gengibre, gergelim e couve, que fica muito boa pra gente usar com feijoada, né? E você sabe, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. A couve, ela murcha muito, né? Um molho de couve não rende quase nada. Então, por exemplo, eu que administro o restaurante, vou preparar apenas couve, nossa, eu preciso de molhos e mais molhos de couve pra poder preparar uma quantidade recomendável de couve pros hóspedes, né? Mas aí a gente usa na farofa, aí é uma forma que a gente tem de servir a couve e ela render muito mais quando ela tá misturada na farofa, né? Agora, eu também, nas marmitas, né, que eu produzo, ao invés de colocar apenas a couve, por conta disso, que a couve, ela diminui muito o volume e tudo, eu costumo colocar também chuchu ralado, não sabe? Aí faço um refogado de couve com chuchu, e aí, então, é uma forma também de ter mais couve, né? De ter a presença da couve com chuchu também. E aí ter um volume maior pra poder compor a marmita. Eu tô sendo sincera com você, gente, eu tô falando aqui as coisas práticas mesmo, e não tô escondendo nada de vocês, eu tô compartilhando aqui a minha expertise aqui na cozinha, né, e como eu faço isso. Agora eu tive uma inspiração maravilhosa, eu estou relançando umas delícias de forno, que são pratos individuais, onde eu preparo alguma coisa que possa ajudar na vida das pessoas que querem se tornar vegetarianas, ou que já são vegetarianas, e que tem pouco tempo na vida, pouco tempo pra preparar todas as refeições, né? Então eu tô oferecendo essas delícias de forno, que complementam uma refeição. Tendo o arroz, uma salada, o arroz e um grão já pronto, essa delícia já incrementa a refeição e dá um toque especial. Eu tive a inspiração de fazer um escondidinho de verduras. É, um escondidinho de verduras. É uma forma da gente comer verdura de uma maneira muito legal. Aí então eu preparo várias verduras, eu coloco couve, coloco mostarda, coloco agrião, espinafre, faço aquele refogado gostoso, a couve tá lá dentro, não é? Agora se você quiser fazer só com a couve também, você pode fazer. E escondo, onde é que eu escondo isso? Na batata doce, no purê de batata doce muito saboroso, que eu faço com alho poró, e escondo então essa verdura aí, nesse prato, coloco o gergelim torrado por cima, e fica simplesmente maravilhoso. Falar em gergelim, eu gravei um vídeo recentemente, falando também sobre os benefícios do gergelim. Acho muito interessante que vocês deem uma olhadinha também. Agora já acabou meu tempo aqui, eu não perguntei pra você, você já tá inscrito no canal? Se não, se você gostou, por favor se inscreva, ative o sininho aí, que aí você vai estar sempre sabendo aqui das novidades do canal. Se gostou desse vídeo, dê o like, e eu vou deixar aqui, então, com vocês, quatro links, que eu espero que você tenha tempo pra poder ver, não é? O link do médico, o link da nutricionista, e o link de dois grandes amigos, que falam muito mais sobre essa filosofia milenar do yoga, com muito mais propriedade do que eu, que vai estar à disposição aí pra vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante, agradeço muito a sua atenção, e... Hare Krishna!